Quando o pé toco o chão E quantas pessoas foram sonhar Quantos braços secos vi batalhar Pra que eu de choros negros despir Se fossem tão livres Se fico do passado a saber A hora volta e devagar Tenho um bom lugar pra correr E me esconder sem paz Quando peço um escravo Peso do ouro, da prata, tabaco Perco a razão, perco a razão Quando peço um escravo Peso do ouro, da prata, tabaco Perco a razão Vi tudo que não tinha em mãos de privação Tudo que nunca vou ter Quando peço um escravo Peso do ouro, da prata, tabaco Perco a razão, perco a razão Quando peço um escravo Peso do ouro, da prata, tabaco Perco a razão Peso do ouro, da prata, tabaco Vi tudo que não tinha em mãos de privação Tudo que nunca vou ter Peso do ouro, da prata, tabaco 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 Peso do ouro Peso do ouro, da prata, tabaco 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 Perco a razão Peso do ouro, da prata, tabaco Perco a razão, perco a razão Tanto peço no estrago Peço do ouro, da prata, da barra Perco a razão Vi tudo que não tinha em mãos Privação, tudo que nunca vou ter Mas a gente resiste, parem de nos matar Quanto peço no estrago Peso do ouro, da prata, da barra Perco a razão, perco a razão